Começamos mais um capítulo. Eu tô na série de procurar anemóculos. Inclusive eu tenho que abrir o navegador para procurar os anemóculos, né? Fazer login logo. Olha como tem aqui, rapaz. Olha como tem aqui. É, onde é que é o logo mesmo? Aqui. Às vezes você tem que logar com sua conta do Google. Já pegamos esses dois aqui. Já pegamos esse aqui. Pronto, a gente tá aqui. Nessa região aqui. Então a gente vai pra onde? A gente vai pra cá verificar esses aqui, né? Logo esse aqui, perto dessa rocha. Eu acho que eu já peguei isso aqui. Vamos voltar lá pro jogo. Vamos mudar. Report. DP pra cá, né? Aqui. Ah, é. Sim, ali é perto do coisa. Tem duas flores de linha alheia ali também. Vou pegar. Com quase certeza que esses dois... Eu também já peguei. E aí Ah, é. Ah. Ah. Ok, então pelo que eu vi, seria ali perto disso aqui, né? É perto dessa rocha aqui, é isso? Não, aqui ó, aqui, não peguei ainda, caramba, não tinha pego ainda, ó, é tão fácil de pegar, agora sim! Aí tem outro mais pra cá, ó, fazendo um triângulozinho com esse lago aqui, ok, triângulozinho com lago, então é pra cá, o mapa vai avisar de toda forma. Ah, é isso, acho que já piquei, pancário, é isso já piquei. É, eu acho que já peguei, não tava pitando aqui, eu já peguei. Aquilo ali brilhando é alguma coisa? É, mais ou menos por aqui, eu tô onde? Ó, eu peguei aqui e fazendo mais um, mais pra cá. Peguei, né? Peguei que não tá aparecendo aqui, isso aqui é ferro branco? É, pra todos os efeitos, se não tá aqui, aparecendo no mapa, porque eu já peguei. Peguei, né? Ah, caralho! Cara, eu não devia tá perdendo tempo com esses monstros aqui, mas... Ops, pera, ó, é aqui, né? Marca encontrada, beleza. Já limpamos aqui. Aí, aqui, aqui é perto da árvore, eu da árvore... Com certeza eu já achei. É, vamos pra cá, fazendo um triângulozinho aqui com esse... Esse laguinho, vamos pra lá. Vamos pra árvore ali. Com certeza, aqui... Já foi pego, com certeza. É até hora de oferecer aqui. Não, não foi pego. Caramba, tá ali em cima. Ah, é. Mas tem dois, né? Tem dois... Nossa! aproveitando o que que tem mais aqui né tinha só isso mesmo ok então mais uma marca encontrada mais duas aliás essa aqui certamente que eu já achei e essa que eu acabei de achar agora então tem uma outra aqui e aí a gente segue pra cá é cobrir esse pedaço aqui e liberar esse teleporte aqui então vamos pra essa marquinha aqui primeiro opa tem uma marca ali habitando ali então ali ó legal aí aqui já peguei agora o próximo vai pra lá a paradia nas quest é pra pegar o máximo de anemópolis possível que eu quero juntar depois ali ó já achei é fácil isso fácil aqui e um pouco de gás aqui sem choro nem vela pegamos esse e pegamos esse agora subindo para as montanhas né aqui e subindo para as montanhas vamos lá virar o 15 já nao e caralho ele é com ferro mas não vou desperdiçar não vou desperdiçar não que isso está negócio de evoluir Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A receita seria o frango assado, o que dá estamina, cadê o que dá estamina? Não, isso aí dá. Restaura, revive e restaura. Isso revive. Esse dá o longo de vida. Esse aqui aumenta a defesa. Eu preciso de pão do pescador. Ah, pão do pescador. Eu peguei a receita. Eu preciso de uma cebola. Onde é que eu consegui essa cebola? Vendido nas tendas. Tomate vendido nas tendas. Leite da vaca vendido nas tendas. Ele aumenta a defesa da equipe. Esse aqui é rabanete. Farinha. Farinha. Obter. Que obter. Farinha. Cozinhar. Farinha. Confirmar. Então vai lá, tá cozinhando Salsicha, eu posso fazer salsicha Então assim, vamos fazer bife, né Que eu só tenho... Quantos eu tenho bife? 111 bife 12 coisas eu tenho Coisa demais Tenho sal, espeto Ah, eu perdi o item que dá estâmina E eu não tenho a receita, esquece De toda forma, frango é uma necessidade Então vamos embora Vamos continuar aqui nossa Nossa quest para Oh... Caralho, lá para cima, velho Um louco Cadê? Aqui, ó Ó, praticamente subindo aqui na vertical Vamos lá Ok, eu estou aqui É o Leuza Aí, aqui é aonde mesmo? Eu estou aqui Caralho, tinha um na entrada Ah, esse eu já peguei Eu lembro Aqui da entrada Tem um para cá Bem na entradinha do... É, bem na entrada Quase com certeza eu já peguei também Quase com certeza eu já peguei Caralho, eu já peguei Caralho, eu já peguei Esse aqui Esse aqui descarta Não posso entrar nisso aqui de novo Caralho, eu já peguei Caralho, eu já peguei Então vamos lá Ah, aqui eu já peguei Então vamos para esse lugar aqui E tentar pegar esse aqui, ó Bem na entrada Vamos pelas... Pela costa, né Pela costa Tô com defesa no incêndio Pronto, tem a linha de tipo um coliseu Caraca, vale de... Da talpa Ó, tô Me curar Tô com a vida bem, 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 bem baixa Ensopado de creme Caraca Diminui o consumo de estamina Ao correr de todos os membros da equipe É esse, cara Ensopado de creme Eu preciso dessa receita Essa receita Que eu preciso Ah, espetinho Delicioso Cogumelos e frango Vamos lá Beleza Curou Simbora Cogumelos e frango O que é isso? E só depois que eu derrotar o D é toda, né? Grande desafio. Ah, não, como é um negócio que dá defesa. Vou usar. Para toda a equipe. E vamos para o grande desafio. Ok. Caralho, tem tempo, velho. É só isso não, não tem mais, não. É só isso não, não tem mais, não. Não põe seu lucro. Não dê frostbite. Ninguém escapa de meus olhos. Eu vou te rirar lá. Consegui? Ah, consegui, eu acho. Acho que é, né? Consegui. Mas é tão difícil quanto eu esperava. Tipo, eu esperava mais... Acho que é o que eu devo estar jogando. É tão fácil, né? Nossa, deixa aqui. Tá, não sei onde é que aquele canto é ali. É ali... Onde é que tem mais coisa para acender? É ali, né? Ali que está o Anemo. Eu acho. O Anemóculo. Tá, eu consegui um pilar aqui. Aí, tem outro pilar ali? Alguma coisa do tipo? Não. Aqui é nível 22, velho. Pela soldado. Ah! 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 Er 이! Ah! Ah! Ah, gelo. Ok, não sei onde estão os outros pilares, não tenho ideia, então vamos direto pra lá, sem perder tempo. Vamos procurar ali, tem baú aqui sobrando. Ok, vamos lá. Tem uma árvore grande Nessa árvore grande tem alguma coisa? Não Aqui tem uma torre E eu acho que eu não consigo penetrar nela Não consigo Não consigo Tem mais Algum mais Opa Pode me dar alguma informação Terceiro do abismo Terceiro do abismo deve ser alguma coisa importante Então bora Aí ó Só tem aqui Então tem outra tribo aqui Eu tenho que derrotar dos outros também Legal Frango Quase Por assim Terminou quase Ah vai me dar um Opa 1x Especial Ah se eu não consigo daqui Subir aonde? Ali? Bora né O que meu nome é isso aqui? Ah esqueci Interessante Uma possibilidade de subir mais rápido Bora aqui Ops Não Iludzi Ops Mi Iludzi Eu acho que dá Acho que dá pra descansar aqui Se eu não me engano Ó Dá Claro que dá Claro que dá Claro que dá Não sei o que é que faz Carta Ok Ó Carta Vamos lá Resolvendo o mistério aqui Dessa Desse tesouro aqui É Ok Agora o último ali Que tá mais facinho Né Vamos Oi né Oi Precioso Valeu Espada do ferro branco Espada de ferro branco Será que isso é legal? Espada de ferro branco Espada de ferro branco Oxi É espadão É espadão Quer ver? Espadão É espadão Espadão 3 estrelas Eu já tenho Ok Ok Até agora Não peguei Eu tô aonde? Não de contas Eu devo Eu devo Tá aqui Né Ou eu tô no meio Eu tô no meio desse lago Então É Eu tô no meio desse lago Tem um aqui também Que eu já marco aqui Falta esse 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 E eu tenho que liberar aquele Aquele coisa ali Ok Aqui Aí eu tenho que As tribo A outra tribo é ali E a outra tribo deve ser pra lá Pra aquela tribo ali primeiro Ah Ali o de fogo Ó Ó O de fogo tá ali Ó Logo pra lá Tô empurrando até errado As outras tribo é aqui Ah Mas ali é um teleporte Vamos logo botar o teleporte pra funcionar Eu vou voltar aqui depois Pra que que eu vou querer botar o teleporte agora? Vai que é a pressa É Derrotar esses cabos aqui primeiro Olha o desafio É a tribo dos dois minhocos Mas quando Quando a gente chega Vocês acordam Né É a tribo dos dois minhocos Mas Ok O que é a dor dessa? Não, velho, eu voltei pro mesmo lugar. Tu juro que eu voltei pro mesmo lugar. Ave Maria. Eu tô ruim, velho. Nossa Senhora. Eu tô ruim, mano. Aqui, ó. Tem um ali. Tá ali em cima. Eu tenho que ir pra essa montanha primeiro. Pra essa montanha aqui. Lá. É, foi bom ter voltado aqui pelo menos. Ah, ó. Eu pego logo esse negócio aqui. É uns duzentos mil orbs de refinamento. Ai. Caramba, cara. Quase num... Meu Deus. É o quê, velho? Se lascar? Ah. Ah, e a sua avó, velho. E a sua mãe, sua tia. Aqui. Deve ser a outra tribo. Não sei se tem ovo. ... E ai. E ai. O que é isso? Às vezes. E ai. E ai. E ai. Caramba! Acertou no ar, né, vagabundo? Bora! Não sei por que eu estou com essa defesa aí. Não faço nenhuma ideia. Até agora está essa defesa aí. Acho que é da espada, talvez. Não sei. Ah, está para cá vocês, né? Você está aí o desafio. É aquela história. Paz. Não sei por que eu estou com essa defesa. Não sei por que eu estou com essa defesa. Não sei por que eu estou com essa defesa. Não sei por que eu estou com essa defesa. Não sei por que eu estou com essa defesa. Não sei por que eu estou com essa defesa. Você cai primeiro, bora Aí, liberou Mais uma camada Agora falta a terceira Caralho, o cara tava cozinhando Não podia nem brigar Essa é a tripla dos dorminhocos Todo mundo dormindo Ok, então Ah, tem mais uma ali Ali em cima Eita, como é que eu faço Pra subir ali em cima Eu não vou conseguir subir ali em cima Não vou conseguir subir É, não vou No Ok, então Se eu não vou conseguir subir ali em cima É aqui em cima que eu tenho que subir Mais tesouro Cara, esse jogo é cheio de tesouro Tá Oito de cristal Sai de dois Sai de dois, né O outro deve tá pra cá Ali Vamos só correr Vamos lá, amiguinho Vai dar o Dalfa Tem outro templo ali E provavelmente Não tá liberado Não tá liberado Não Não É, como é que você tá indo Ah, tá É pra ali, né De certeza, velho De certeza que é pra ali É onde eu precisar de O pôr do sol Aí, agora sim Sai lendo Ó É Pira bem na pontinha A gente dá o pula Vem, ó Aqui, ó Tem Pula Isso, opa Nível 15, velho Nível 15 dá pra encarar Ai, ai Tá dando 23, 44 De dano de ataque Vamos ver quanto é que eu dou 65 Ah, eu dou mais, velho Bem mais Ô, louco É da flor gigante Tá, beleza Vamos ver o que eu já peguei Esse aqui eu já peguei Esse aqui também Esse aqui eu tô em vias de pegar, né Então vamos lá Esse aqui eu tô em vias de pegar Então vamos lá Pra onde que eu vou agora Pra cá Pra cá mesmo Ok Ok Então tá ali O outro O outro vale Fica para lá O vale que eu ainda não fui Eu posso ir por Posso ir aqui por cima Pego esse impulso aqui Já pra Será que eu consigo subir Essa parede toda Essa parede toda Eu acho que sim Assim Sem E eu acho que eu consigo subir bem alto Sem dar pulos Não Ainda tem esse vale Eu consigo por trás Não Não vou conseguir por trás Não É pra cá Tô me desviando aqui Tá ali Eu tô me desviando Desviando muito O objetivo principal Pronto Chegou aqui Então vamos lá Vamos Ok 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 Oi né Consegui Oi Oi Consegui Vou visitar o cintete de espadas Ai Cadê o baú Cadê o baú Tudo bem Ela só precisa ir pra Ah não Tem um Anemóculo aqui E aí Ahnóculo aqui Ahnóculo aqui Ahnóculo aqui Ahnóculo aqui E aí Ok. Poderia teleportar, se eu tiveres pego teleport. Óbvio. Vai ir fora daqui. O próximo é pra lá. Baú. Luxuoso, velho. Protótipo de... Missão presente. Protótipo. Pluma de Berserk. Algumas das plumas da cauda azul marinho do Corvo. Caralho. Pluma de Berserk. Quem é que tá com Berserk? Sou eu. Sou eu, velho. Artefato. Caralho. Nossa. Esse aqui que eu tô... Ataque 28. Ataque mais 2%. Esse aqui... Proeficiência. Ataque 42. Vamos lá. Substituir. Fortalecer esse negócio também. Auto adicionar. Fortalecer. É. Ali o ataque 54. Auto adicionar. Tá. Oi. Auto adicionar. 66. Vamos mudar pelo menos nível 4, né? Aqui. Pelo menos nível 4. Aqui. 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 Colou. Ataque novinho. Paixa crítica mais 2.8. Fortalecer mais um tiquinho Que vale a pena O item já é bom Eu fortalecendo ele mais ainda Ele fica melhor ainda 102 Valeu Valeu, agora o protótipo De arma Protótipo De arma Não tá aqui, ele fica onde? Aqui Aqui, aqui, não Aqui Protótipo, ah de espada Porra, protótipo de espadão Mano Droga mano, protótipo de espadão Deixa eu ver quanto tempo deu aqui Já de gravação Tem 45 minutos que ainda dá Pra ir pra lá, né É pra lá agora Pra lá que tem o Não, pera Eu queria pegar aquele primeiro Então é ao contrário Ao contrário é pra ali Pra ali que eu quero ir Né Espera que ele volta Né Genshin Acho que você volta Genshin Espera que ele volta Volta, né Genshin Vixe, rapaz Foi o Windows que travou Travou tudo aqui O que aconteceu? Alô O que aconteceu? Tá gravando normal, né Vamos pausa a gravação Tchau 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 A fechia propria E marca encontrada, ok Vamos... Epa, nem pausou Pronto, voltou, galera Não sei por que eu tô com essa defesazinha Já pegamos ali, já marcamos no mapa É, vamos lá Nessa travada que deu aí Fui e gravei no mapa Aproveitei Só pra você seguir a roda Só isso E é muito, mas muito mesmo Aumentar essa estamina Essa estamina É tipo dobro Ou triplo pra mim poder correr Mais Mais rápido, né Capa do juramento Eu já posso, será? Não Esse gelo Dodge this Don't get frostbite Explosão 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 Eu posso entrar aqui não é de aventura 21 eu posso entrar em tá gravando mesmo a gente tá gravando eita tem um bichão ali ó tá o bichão primeiro né ó sempre o mais divertido E aí E aí Dessepegue para pegar nisso cara e carai não pegou Toma, toma, toma. Toma, 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 não pega não. Poderzinho não pega? Toma, toma. Pelo. Pode passar por um pouco. кой. Fugou, também. Ele bloqueou. Explode. Ah, esse é o Skull já tá pegando fogo, filho. Caraca, pluma do Berserk. Mas ele já tem uma nível 4, então deixa quieto. Certamente o telefone está aqui. Opa! Que dia achei aquele buraco negro, velho. Tem que ir lá em cima, né? Pra ver. É lá em cima que pega o anemópolis. Ah, sai fora, eu não quero enfrentar vocês agora. Realmente, não quero, velho. Não quero. Ah não, cadê o anemóculo? Tá, para. Não é aqui. Caraca, daqui acontece alguma coisa, né? Ele tá perto essa mancha. Pelo menos pelo ângulo. Essa mancha aí no céu, ela tá perto. Se eu tivesse condição de chegar até... Ah! Pra chegar até lá, só atraindo aquele monstro aqui. Ó, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Vem, vem, vem. Vem vindo Deixa eu diminuir seu HP, por favor Vem, mas vem Vem, vem, vem Vem com o pai Vem, vem com o pai E... Olha isso aqui, velho Um monte dessa aqui, velho Ah, tem um monte de fruta do sol Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Acho que é por aí Não, não Ah, tu jura Vem, vem, vem Olha, é isso que eu queria Ali, ó Ah, mas não vai subir muito Não adianta Não é isso aqui Não é isso aqui Isso aqui tem alguma coisa a ver É, é isso aqui Tem nada a ver com aquela ali não Beto que você não pode continuar com mim. Ah, já entendi. Um ali, mas pego o outro ali. Quer ver? É, agora sim. Eu vou estar lá. 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 Aí, rank de aventura 13. Gem essencial. Dá pra trocar por item. Óbvio, bora. Vai dar a volta. Ou volta, velho. Aí, conseguiu? Bora! Ah, conseguiu. Aí, eu consigo. Não, o que vem a ser isso aqui? Ativar o túnel Recife Musk. Ativei o túnel do tempo? Caralho, onde é que eu vim parar, mano? Onde é que eu vim parar? Ficou louco, velho. Onde é que eu vim parar? Ah! Ah! Ficou louco, velho. Eita, bom. Vamos finalizar o vídeo por aqui. Eu não peguei esse aqui ainda, né? Ah, é na ponta. Eu não peguei esse aqui ainda. Mas eu vou marcar como pego, porque eu tô aqui já. Esse aqui, eu ainda não peguei também. Minha próxima rota seria ir pra cá mesmo. E a pá 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 pá. Aqui, eu acho que eu já peguei esse aqui também. Aqui, aqui. Limpar essa área toda aqui. Aqui, aqui e aqui. Seria a prioridade agora, já que eu já limpei essa daqui e essa daqui. Então é isso aí, galera. Vou deixar o link novamente na descrição. Pra quem quiser conferir. Esse é o mapa. E a gente tá dando sequência aí aos anemóculos. Depois que eu terminar os anemóculos, eu continuo com as quests. Quem gostar, deixa o like aí pra ajudar. E valeu, galera. E aí E aí E aí